Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca, essa gente está na humanidade Quem poderá dizer que o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem o peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão para aquele que tem nenhum Olho no céu e sinto crescer a fé e meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada espina vejo o andar perdido de um irmão Em cada alguém tem esse que ter esse dir a fé e meu protection É meu desejo ver aumentando sempre essa transição Para que todos bastante na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui